E Max fez duas horas para o São Paulo e o Reino. A novela era muito boa, do início ao fim. Foi um fenômeno do início ao fim. Mas Terri Paixão não foi essa bomba toda que as pessoas falam, não. Foi uma novela onde o Valcy sim precisou mexer na história, várias vezes. Talvez seja a novela que ele mais precisou mexer na história da carreira dele até hoje. Porque, gente, Terri Paixão, ela não tem 221 capítulos. Ela tem uns 500. Ela é uma novela do SBT, porque eu juro tanto de coisa que tem nessa novela que já aconteceu. Eu acho que tem gente aí que cura assistir essa novela no Globopray. Ou numa possível reprise, ou em algum extreme pirata. A pessoa vai falar bem o que foi falando. Não parece ser uma novela longa. Não parece que ela é muito mais longa. Tem muita reviravolta, sabe? Tem muita coisa. Parece que a novela não tem fim, sabe? O Valcy foi muito mastermind nessa temporada. Ele criou muita coisa boa. Teve a Agatha. Eu ainda acho que um dos pontos fracos da novela foi a Aline. Eu senti que a Aline não teve tanto destaque. Por mais que ela teve destaque, eu não senti que ela teve tanto destaque. E não acho que a atriz que faz a Aline atuou mal. Eu acho que a própria Aline é uma personagem que foi um pouco fuscada. A gente teve Kelvin Ramiro. A gente teve a Anneli e o Luigi. A gente teve a própria Agatha. A gente teve tantos outros personagens que meio que deixaram. A própria Irene e o Antônio. Então eu senti que a Aline ficou um pouco... A Petra também, eu acho que a Petra roubou um pouco do protagonista. Ou seja, a Aline... Mas eu acho que a Aline, gente, ela ficou muito assim. Porque ela é uma personagem que só jurava se vingar do Antônio. E de fato ela não se vingou. Porque se a gente fazer uma comparação... A Ana Francisca de Chocolate com Pimenta, ela se vingou. A Clara do Outro Lado do Paraíso, ela se vingou. Aí vocês podem pensar assim... Ah, mas a Maria da Paz não se vingou da Josiane em A Dona do Pedaço. Mas só que a Maria da Paz é uma protagonista carismática. Porque era a Juliana Paz fazendo. Então o público meio que comprou. A Bárbara fazendo a Aline, eu senti que o público já tinha uma rejeição com a atriz. E não é que ela atua mal. Mas o público já tinha uma rejeição com a atriz. Né? E a personagem também não ia muito pra frente. A Aline, por tantas vezes que essa mulher foi passada de perna. Foi sequestrada. Aconteceu tragédia na vida dessa mulher. Essa mulher tem que ir pra uma igreja universal. Três horas da tarde pra ver se liberta. Porque tá muito pesada a vida da Aline. Sabe, até a mulher grávida, a mulher sofreu. Então, tipo, cara... Ele tentou, mas eu acho que o maior problema da novela foi a protagonista. Aí vocês devem estar pensando... Ah, mas você acha que ela não teve química com o Cauã? Não é nem questão de química. É questão da própria personagem ser apagada. E principalmente pelo Kelvin e o Ramiro. Porque eu acho que são os dois grandes protagonistas da novela. Eu acho. Né? Enfim, quero saber de vocês, gente. O que vocês acham de Terra e Paixão? Vão sentir saudade da novela? Eu vou sentir. Vão acompanhar a Renascer? Estão ansiosos pra Renascer? Me contem aqui embaixo, né? É, eu vou tentar assistir. Se for ruim, eu largo. Né? A única coisa que eu tô esperando de Renascer é que seja uma novela minimamente assistível. Porque boa, eu não sei se vai ser. Mas minimamente assistível. Entendeu? Tipo uma Fusuei, que a galera fala que Fusuei é ruim. Fusuei pra mim é minimamente assistível. Você liga lá, você consegue se conectar um dia sim, um dia não. Entendeu? Elas por elas também, né? Rumi, como a galera fala, é minimamente assistível. Você bota lá assistir um, dois dias. Entendeu? Depois você para de assistir e volta daqui dois meses. Entendeu? Então, pra mim, sendo dessa vibe aí, tá ótimo. E até bom com o descanso do horário também, porque eu tô assistindo desde Travessia. E Travessia é uma novela ruim, mas Travessia me prendeu. Eu tô dando aqui ilustrado de se bater em cima de mim. Enfim, gente. Ai, ai. Bom, Marcelo. O Vasco desfaltou. O de cabeça de barro. O empate veio no chute cruzado de orelhão. O carro não vai chutar. O de cabeça de Vasco também fez. E o fantástico fica por aqui. Eu vou fazer uma semana de paz. Eu quero ouvir o desenho. Eu vou fazer uma semana de férias. Eu vou fazer uma semana de férias. Eu vou fazer uma hora de férias. Eu vou fazer uma semana de férias. Eu vou fazer uma semana de férias. Eu vou fazer uma semana de férias. Obrigado.